Os Presentes do Rato Noé, autora Jane Prado É Natal! O Rato Noé coloca seu gorro e vai entregar para todos um presente especial. O cachorro Lelé estava aflito à procura de seu osso perdido. Noé o presenteou com sua ajuda ao procurar pelo osso do amigo. Logo que achou, Lelé tão feliz ficou. O gato Dedé estava doente. Noé cuidou de sua enfermidade. Seu presente foi a solidariedade. O coelhinho Zezé estava um pouco entediado, mas Noé ficou bem ali ao seu lado. Com uma boa conversa, presenteou seu amigo com a companhia e a alegria. A coruja Fé recebeu de Noé um abraço cheio de gratidão, pois ela o ajudou a encontrar tesouros, mesmo na escuridão. Chegando em casa, mais presentes. Amor, atenção e muito carinho. Quanta riqueza! Este Papai Noé é uma beleza! Todos receberam um abraço, beijo e partilharam um pedaço do mais gostoso queijo. Ah, que momento especial! Como é bom viver o Natal! Não importa o que você tem, mas quem você tem na sua vida. Sempre agradeça por seus amigos e sua família querida. Não importa o que você tem na sua vida.